A novidade é que tá tudo pronto. Até parece que você fez alguma coisa. Eu fiz. Ah, fez, né? Por acaso achou um caminho pra sair daqui? Essa missão era sua. A verdade, você não tinha missão. Você fez o que eu mandei ou não? Fiz. Fiz o que você pediu. Pediu, entendeu? Na verdade, eu mandei, né? Ah, sim, senhor, mestre. Coloquei todas as almofadas embaixo do lençol, arrumei bem o travesseiro, só não coloquei uma peruca porque não deu tempo. Tá, tá bom. Como é que a gente sai daqui? Tem um caminho por ali. Então partiu. E se meu pai aparecer? Olha, isso você deixou comigo e ele não vai aparecer. Relaxa. Sério? Olha, se você quiser ficar também por mim, tá tranquilo. Nem morta. Então partiu. Tô achando isso perigoso. Logo agora que meu pai tá achando que eu tô ficando gozinha. Relaxa, que se teu pai te comprou até hoje, o cara é cego, né? Grosso. Acredito, foi um elogio. Peraí, peraí, vem cá. Fui. Fui. Eu acho que vi alguém. Onde? Ali, ó. Você tá muito na paranoia, hein, Pilar? Eu sei que vi. Olha, eu sei que você acredita nisso, mas relaxa que isso é só medo. Vem. Calma, calma, calma. Eu vim de novo aqui. Ainda moral, Pilar, eu não tô vendo nada. Por que foi rápido? Parou, né, Pilar? Que a pouquinho você vai ver disco voadora aqui no colégio. Papai Noel correndo, gordinho, sete anões sorrindo pra você. Eu tenho certeza que vi alguém ali. Bom, eu não vi nada. Vem. Mas eu vi putos. Ah, claro. Tem fantasmas aqui no colégio agora. Para de me zoar. Para de me dar motivo. Mas eu vi. Garota, você parece um disco arranhado. Meu Deus. Sabe o que é isso? É medo de quem não sabe viver. Relaxa. Eu sei sim, tá? Então, para de achar que seu papazinho tá em cada sombra, Pilar. Deixa de ser tolinha, vai. Peraí. Peraí. Caluco. Como é que a gente vai? Porque eu não tô afim de pegar o ônibus. Nem eu. Fala logo. Como é que a gente vai? Você sabe dirigir? Claro que eu sei, né, cúmplice? Só que eu tenho motorista. Vem. Bora. É aqui que começa a nossa noite. Agora é só parra, só por ti. Mãe, congelou, Pilar? É a primeira vez que eu saio assim. Assim como? Sozinha. E olha lá, como sozinha? Você tá comigo? Você entendeu. Não, pior que não. Explica direito. Eu nunca saí assim antes. Você nunca saiu com o namorado? Eu nunca tive namorado. É meio difícil de acreditar nisso aí. Acredite no que quiser. Fica, você nunca saiu com suas amigas também? Não dou trala pra aquelas menininhas. Ah, entendi. Que você não tem amigas, né? Isso aí já é mais fácil de acreditar. Se você me ofender, eu vou embora. Calma, Pilar. Relaxa, amigo. Amigo. Eu acredito porque você é boa demais pra andar com aquelas coisas sem sal. Ah, tá. Muito melhor. Caio, então quer dizer que você só sai quando é com seu pai? Nem com ele eu saio muito. Menos mal. Não, mas sério. Então, o que você faz pra se divertir nos fins de semana? Geralmente eu fico no colégio. Na moral, que mundo que vocês vivem dentro daquele colégio? E um mundo que não existe. É, realmente não existe. Posso te apresentar um mundo real? Olha só. Pilar, esse é o mundo real. Tá bom? Mundo real, essa aqui é a Pilar. Apresentável. Tamo junto agora, se faz. Agora lá pra dentro? Que tipo de lugar é esse? Deixa eu te falar agora, estraga surpresa. Vem. Não tem direito de fazer esse nome, eu tô pagando. Saindo, garoto. Sem papo. Ah, isso não vai ficar assim não, parceiro. Já ficou. Esse cara tá criando confusão. Eu vou voltar pra dentro. Para com isso. Você quer arrumar mais emprego, Carlos? Não creio que eu vou que esse armário arrumou comigo. Eles pegaram a gente, aceita. Você que foi competente, Pilar. Se nem pra me falar que não tem identidade falsa. E você? Que começou a pedir bebida alcoólica aí dentro. Qual é a graça de vir pra um lugar desse e não beber? Vambora. Fique, vambora o quê? Isso aqui tudo faz parte. Desde quando? Desde que ninguém me diz o que eu posso e o que eu não posso fazer, tá entendendo? Ele disse. A gente já vai corrigir isso. Aí, meu querido. Meu amigo aqui, ó. Ele disse que eu posso entrar. Nem se ele tivesse acompanhado por uma turma, meu filho. Tá tirando uma onda, né, parceiro? Tem um cara de sofista? Aí, na moral. Solta ele. Solta ele. Solta ele. Me dá o celular aqui, mocinha. Acabou a brincadeira. Pra que isso? Eu vou ligar pro seu pai. O que foi acontecer? Doutor Jonas, eu fiz a minha ronda faz pouco tempo. E posso lhe garantir que o seu carro não estava assim. Mas essa agora. Se o senhor quiser, podemos ver as câmeras de segurança. Mas de acordo com o ângulo que o seu carro está, elas não pegam direito. Deve ter sido aqueles seis. Não, seis alunos saíram de dentro de um carro e foram diretamente pro colégio. E foi quando comunicamos ao senhor. Pelo menos isso vocês fazem direito. Mas como foram deixar eles saírem? Doutor Jonas, foi o senhor mesmo que mandou concentrar os esforços na causa do incêndio. Eu acho que eu penso que é desperdício de dinheiro gastar com essa firma de vocês. Bem, eu não tenho mais tempo a perder aqui. Me ligaram dizendo que a minha filha está na porta de um barzinho. Doutor Jonas, se o senhor precisar, eu posso ir lá com o senhor. Eu faço o seu trabalho direito e não deixo ninguém mais sair enquanto eu estiver fora. Estamos entendidos? Sim, senhor. Eu ainda esqueci as chaves do outro carro. Não. Ele vai descobrir. Só se você for muito antes, né? É, agora sobrou pra mim. Só faz o que eu mandei, por favor. Eu vou fazer. Então relaxa, vai dar tudo certo. Sério? Sério, então vamos. Vai, corre, corre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.